O nosso principal intuito dessa carreata é o seguinte, que a verdade apareça e também que o pessoal se solidarize e pegue firme a oração, ore pela família, porque esse momento que a família está passando é um momento muito triste e a gente não dê gente isso para ninguém. Então que o pessoal continue pegando firme, desceder a oração, eu acho que é o principal intuito agora, porque a gente precisa encontrar o Felipe, porque já completou oito dias das buscas do Felipe, nada que encontrar ele, então a gente não sabe o que realmente aconteceu e a gente procura realmente que a verdade apareça e apareça logo. O momento, Carol, de unir forças aí em prol da família do Felipe, que é uma família muito humilde, né? Sim, a gente quer pedir a todos que possam estar rezando, como já estão todos rezando, presta e reze mais, para a gente poder encontrar o Felipe, que é só ter um saneador que a mãe dele está, com o pai de todo mundo da família, então eu peço, reze para a família sempre. E eu agradeço o meu agradecimento a todos que estão aqui nessa carreata, todos pelo Felipe, e eu tenho certeza que esses que estão aqui são realmente amigos deles e gostam dele. Vocês estão constatando aqui o número de pessoas e o carinho que as pessoas tinham com ele, né? Sim, sim. Realmente o Felipe era um menino muito querido, ele não tinha inimizade com ninguém e é isso. A gente agradece a todos que estão aqui dando uma força, porque tem várias formas das pessoas lutarem e essa foi a forma que a gente achou de fazer alguma coisa para ajudar a família.